O que é isso, Tisele? Pra ter um dano menor, né? Pro estrago ser um pouquinho menor, a gente tenta pelo menos. Às vezes não funciona, porque às vezes ele embola. E piora a situação. Mas a gente segura onde? No caramba, no sorriso, no carisma, entendeu? Faz um braço, quando você não tem mais o que fazer. Essa sandália é a sandália que eu vou testar hoje no último ensaio de rua, que eu vou entregar lá no barracão pro Murilo, que vai confeccionar, tá confeccionando a minha fantasia. Vai mudar ela inteira, vai customizar ela toda. Mas eu quero testar ela hoje no ensaio. Vamos ver se vai dar certo. Aí você me pergunta, se não ficar bom, você tem outra opção? Não. Senta e chora. O cabelo tá hidratado, Cirne? Você gostou do penteado que ela fez no meu cabelo? Nossa, eu acho maravilhoso, olha. Mas eu tô achando que ela não escovou. Ameia? Eu acordei, lavei. Não lavei com Delara, óbvio, porque senão estaria melhor, né? Lavei que sabe o resto do shampoo que tem? Se fosse Delara, mas vou chegar e vou hidratar, hidrate reto. Pra poder melhorar meu cabelo. Olha lá, tá doendo. Ai, tá doendo. Se tivesse feito uma escova, mas não quis, quis economizar produto, não quis ficar, sabe? Você acha que eu tenho que ir no Thiago cortar? Você acha que cresceu muito? É aquela coisa de noiva, né? É. Não tem noiva que falar, tô deixando crescer pro carnaval. É, isso. Os verdinho. Ele sabe do que eu tô falando. Pra crescer o cabelo. Olha como ficou. Verde e cresceu o rosto. Você acha que tá na hora de cortar? Pergunta pro tio se ele acha que tem que dar uma passada lá pra cortar. Eu tô curtindo. Só que dói um pouco quando ela puxa, tem que ter, sabe? E quando eu tô com pressa. Na hora de fazer xixi com pressa, eu esqueço o tamanho do cabelo. Aí... É do xixi pro chuveiro, né, gente? Isso é uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida. Essas mulheres que têm o cabelo assim. E na hora do piripipi desesperado? Vai lembrar do cabelo? Mostra aqui como tá hidratado. Daniela, é assim que você cuida do meu cabelo? Responsável pela minha beleza, gente. Daniela, olha aqui. Thiago, só corta. O penteado, a manutenção, deveria ser ela. Isso não é. É, o povo vê na foto, olha aqui, ó. O que que eu passo? Tira a porta, oi moza. Amores, é isso aí que vocês estão sentindo, né? Essa loura tem poder. Essa é a comunidade que eu tenho falado direto no meu Instagram. Ela é o luxo, ó. Ela abraçou a escola. É uma pessoa super legal. Adoro. Comunidade da mocidade independente Padre Miguel, que me recebeu com esse amor, com esse carinho. Eu vi que na hora que a chuva caiu, um lado da trança dela caiu, ela desfez e ela veio. Ela é perfeita, adoro. Eu, de verdade, amo esse ensaio de rua. Pena que eu só tive um mês. Pena que hoje é o último dia. Mas aonde, assim, eu abasteço a minha energia e é uma sensação parecida com a do sambódromo, é aqui. Dá trabalho, é cansativo. Tava brincando com ele, assim, que musa Nutella só vai pra foto, vai pra... se produz, assim, só pra, né, dias importantes de quadra. Mas musa raiz vem pra cá bonita, que aqui não tem imprensa, não tem ninguém. É pra galera mesmo, é pra comunidade. É isso. Com todo o meu amor. Então, por que é tão importante esse ensaio técnico de rua? Primeiro que a gente respeita o tempo de avenida, né? O tempo que a gente precisa atravessar a avenida. A bateria faz o recuo, como é feito na Sapucaí. Tudo bem que aqui a gente tem um espaço, né? É uma rua, não é na Sapucaí, um ensaio. Então, tem algumas adaptações, mas ganhar essa resistência, o próprio contato com o público, a comunidade de Padre Miguel, as pessoas cantarem o samba. Pra gente, pra mim, por exemplo, é importante ganhar resistência, fôlego. Então, como eu falei pra vocês, não pode beber água durante o desfile. O ideal, né? Que você não beba água. Então, ganhar essa resistência, você atravessar, sambar, cantar, preencher aquele espaço como musa sem água. Então, pra isso, o processo do ensaio na rua é importante. Espero que vocês gostem muito, compartilhem esse vídeo, entendam e recebam essa energia, que é maravilhosa. E, enfim, eu faço com muito amor, espero que vocês curtam, compartilhem o vídeo. Beijo pra vocês! E, enfim, eu faço com muito amor, eu faço com muito amor, eu faço com muito amor, se a casa não pode chegar, não há mensagem do bem, o mundo vai despertar, Deus é da vida que vem, eis a estrela. Eu sou de ser o outro, eu sou de ser o outro, eu sou de ser o outro, carolê é buscar, liberdade, há uns caminhos pra passar, salve a voz pra, e essa grega tem poder. É luz de clareia, é samba que come, cabeia, carolê é mojicada, liberdade, há uns caminhos pra passar, salve a voz pra, é samba que come, é samba que come, cabeia... Os comentários são todos com a Dani Toásco agora, ó. Você é comentarista! Comentarista da Globo. Estava só observando aqui o povo elogiando, minha musa diva. Mas tem momentos, gente, que as pessoas acham, que as vezes é o momento que você vê até... Eu venho, é cruel. Eu venho logo atrás das passistas, tem carro e tem passistas. Mas como elas estão num grupo, elas revezam. Enquanto uma tá descansando mais, a outra tá sambando mais. E eu tô sozinha ali, ó. Entendeu? Aí bem nessa hora passa uma que chocha, mas eu tô esforçando. A maioria sem elogios, né? A maioria delas. Esse final aí, ó, de chinelo. É o glamour, né? Dizem que ser musa é muito... é glamour. Cadê o glamour? É muito chique. Gostou da sua experiência em Padre Miguel. Maravilhoso, gente. Que energia, que coisa boa. Tá tudo bem? Agora é o jogo. Não é mais treino. Entendeu? É isso. Eu acho que meu nome é Gisele. Muito obrigada por vocês terem vindo até o final. Eu acho que eu vou desmaiar em breve. Então curte esse vídeo. E? Compartilha. E é carnaval, né? É carnaval. Água. É carnaval. É carnaval.